Yeah! Fala, galera! Linker na área, trazendo aí, rapaziada, o terceiro e último vídeo de hoje, velho. Como prometido aí no vídeo de mais cedo, vou mostrar aqui pra vocês como fazer os grandes confrontos da UEFA Champions League, né? Talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho tarde aí, mas eu não quis trazer tudo junto pra poder realmente mostrar aquele vídeo lá pra vocês primeiro, porque eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer DME, velho. Então, como eu nunca deixo vocês na mão, já tá lá, né? Vamos aqui, então, rapidão, pra não enrolar, pra não ficar um vídeo muito grande. Vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz os grandes confrontos da UEFA Champions League. Um deles é bem de boa de fazer, o Barcelona e o Inter é muito de boa de fazer. Agora o Ajax e o Benfica já é um pouquinho mais chato. Vamos mostrar aqui pra vocês como faz o Barcelona e o Inter. A gente ganha um pacote no Prime de jogadores, né? Tem jogadores do Barcelona ou da Internacional no mínimo 3, jogadores da Liga Santander ou Série A Team no mínimo 6, jogadores raros no mínimo 4, a classificação geral 78 e o entrosamento do time 90. Velho, uma dica que eu quero dar pra vocês já aqui adiantado, jogadores dessas duas ligas, ouro comum, tão um pouquinho caros, então pode ser uma boa dica de investimento aí, se você quiser dar uma olhada lá. Não vou dar nenhuma dica exclusiva aqui, específica, nesse vídeo. Mas jogadores dessas duas ligas estão muito caros, velho. Alguns jogadores aí dá pra fazer uma 3 legal. Vou falar o nome dos jogadores aqui, então, que eu fiz pra vocês. Eu fiz tudo aqui com a Série A Team, né? Então você pode fazer tudo com a Série A Team ou tudo com a La Liga. Os jogadores do Barcelona estão mais baratos, só que os jogadores espanhóis da La Liga estão mais caros. E o da Série A Team, os jogadores do Internacional estão mais caros e os outros demais estão mais baratos. Então você tem que ver o que compensa, beleza? O goleiro aqui, então, é o Ocean. A gente tem o Rossettini, Tomovic, Felipe, Durmissi, João Mário, Borja Valeiro, Zielinski, Balde, Caicedo, Borini, e acabou, né, velho? O Rugano não vendeu, não. Quantos que a gente tem na 3? Vamos mandar e vamos pro próximo ensanamento que eu quero abrir aqui, esses 3 jogadores lá da UEFA Champions League, hein? Galera, pra Ajax e Benfica aqui agora, velho. A gente precisa de 2 jogadores do Ajax ou 2 do Benfica. Jogadores da Holanda, 2, do Portugal também, 2, jogadores raros, no mínimo 2, e classificação geral 78. Vocês podem copiar o meu do jeitinho que tá aqui. E nesse aqui não tem muita dica de investimento não, velho. Não tá dos melhores do mundo. Eu coloquei aqui a parte ofensiva da Liga da Holanda e o restante aqui, coloquei esse cara aqui lá do Benfica, do Portugal, e emendei aqui com o Ligue 1, beleza? Foi bem de boa de fazer. Vou falar o nome do jogador, vocês podem copiar também, ó. Tem o Tatarussano no gol, temos o Rolando, Kerrer, Kerrer, sei lá, Kerrer, Palois, Conan, Rafa, De Jong, Dombiá, Moussa Dombiá, viu? 71 overall. É... Classier, tem o Ziyech, Tadik, Queimano, Kamano, na verdade, né? E na verdade o Kamano não tá não, mas o Kamano eu que vou usar aqui, porque o meu funciona sim, o de vocês não. Vamos mandar então, vamos abrir os packs, todos são por mim, que eu tô torcendo por vocês, vocês estão ligados que aqui é broderagem louca. Enquanto carrega aqui, galera, dá aquela ida lá no Instagram, eu sei que vocês pegam no meu pé pra falar desse jeito aí, mas é a maneira correta, velho. Então dá uma ida lá, e já marca aí seus amigos pra participar também do sorteio lá, que vai tá valendo dois gift cards de 50 reais, beleza? Vamos abrir aqui então os nossos packs, packs da massa, e vamos lá, ó, ver pacotes, e vamos abrir primeiro o prêmio de jogadores, né? Três vezes na brilhada, três vezes na brilhada, e vem o de bala que já tá ali na tela, ó, vai vendo. Eu até fiquei calado, apreensivo, não vai vir nada. Abra a tela, pelo menos. Não abriu a tela, tristeza, volante, Dalásio, parou, paroulo, grande paroulo, joga o fim nesse paroulo, não é muito ruim não, agora sem zoeira mesmo. Veio o Remy, olha aqui galera, se tem algum desses jogadores que tão vindo aqui, estão caros, beleza? Esse cara aqui, ó, provavelmente vai tá caro, então vamos dar uma comparada no preço, só pra vocês verem, ó. Dá pra vender aí provavelmente por umas mil coins, 900 coins, eu não gosto muito de vender, mas dá pra vender. Esse aqui, vamos ver quanto tá ele, porque é de Portugal, ninguém compra, então esse aqui vai pra lá e o resto, todo mundo pro clube e vamos abrir mais um, velho, mais um, tem mais dois, tem mais dois, no da UEFA Champions League eu tô sentindo que vai sair ele, Cristiano Ronaldo, da UEFA Champions League, já pensou, velho? E eu já apertei enquanto eu tava conversando aqui com vocês, não vai sair nada de novo, abra a tela, ó, abriu a tela, beleza, vamos ver, Belga, zagueiro do Tottenham, é ele, Alderweirel, grande Alderweirel, não gostei de jogar com ele, mas já deve tá valendo uma coisa, só de valer aí, só de ser 85, na verdade, o overall, né, tende a ser bem carinho, vamos ver aqui então, ainda veio o Milinkovic Savic, esse pack valeu a pena, cara, até que enfim, aí aí olhou e sorriu pra gente mais uma vez, 12 mil coins Alderweirel, não vou vender, porque como vocês sabem, o mercado tá em baixa, vou esperar na quinta-feira, ou sair aí algum DME, tipo Aubameyang, alguma coisa do tipo, pra esses caras valorizarem, beleza, então vou mandar eles lá pro clube, vamos ver esse cara aqui do Real Madrid, quanto que tá, porque o defensor da Espanha tá caro, um pouquinho caro, né, então, não sei se eu vendo ele, eu vou listar ele por, não, não sei, buguei agora, vou listar ele aqui por 1.500 coins, e vamos ver se vende, né, vamos ver se vende, deixa ele aí, e o restante a gente vai mandar lá pro clube, então, né, Alderweirel e a turminha toda, esses outros dois aqui, depois eu comparo o preço, pra não ocupar demais o tempo de vocês, que eu sei que o tempo de vocês é precioso, velho, agora o nosso último pack, último pack, parece que eu tenho negócio pra gerenciar, meu Deus, o que que é isso, cara, vocês dois vão pra lá, beleza, tá feliz agora, tá feliz, e aí, então, vamos lá agora, abrir o nosso último pack da UEFA Champions League, que sai um cara aí, que vale pelo menos 100 mil coins, velho, na terceira, na terceira, que é a que tá dando sorte hoje, velho, vai, brilha o fundinho aí, brilha o fundinho, não brilhou não, né, ai, não brilhou, cara, abriu a tela, francês, zagueiro, do Barcelona, ah, não, de novo, de novo, velho, de novo, mano, ai, já é a segunda vez que eu tiro esse Langley, velho, ah, será que vale alguma coisa, 20 mil coins, será que vale 20 mil coins, eu duvido muito, ó, 18 mil coins, velho, rapaz, valeu a pena, vou pôr 19 aqui já pra vender, mano, cadê, vamos listar, porque eu não quero esse Langley aqui, nem de graça, 19 mil coins, ó, foi bom, cara, um lucrinho da hora, vamos ver quanto que tá esse outro ferro aqui, esses outros dois aqui, deve que não presta não, né, mano, zagueiro, se valer alguma coisa, eu vendo, eu vou colocar por 3 mil, até buguei aqui, vou colocar por 3 mil, se sair, saiu, se não sair, não saiu, né, porque eu não tenho intenção nenhuma de usar você, zagueiro, então vai lá por 3 mil, e vamos comparar aqui também, o Bittencourt, 2 e 100 já aqui, a gente já sabe que por 2 e 100 vai, vou colocar 3 e 500, que eu não tô afim de ficar procurando, até lá mais pra longe, não, 3 e 500, galera, o último vídeo de hoje então foi isso, deixa aquele like insano pra caramba aí, pra fortalecer o vídeo, e ajudar ele a ficar nos recomendados do YouTube, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá aqui pela primeira vez, e curtiu o conteúdo, velho, se inscreve, ativa o sininho, pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui, me segue também nas minhas redes sociais, os links estão na descrição, beleza, e às vezes o YouTube não notifica, mano, e eu tô sempre postando automaticamente lá no Twitter, beleza, então me segue lá, se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo aqui no canal, e sair sempre na frente no seu adversário, com aquela dica de trade marota, velho, é isso aí então, uma boa noite, deixa nos comentários quem vocês tiraram no PEC, um abraço a todos, e eu fui. E aí